Pedro Agostinho, na pista número 4, é o grande candidato à vitória nesta iluminatória. Vamos ver o seu tempo em comparação com o do Luís Barroso na primeira série, 6 segundos e 99. Recordamos o tempo do seu companheiro de clube. Hélio Reis e Paulo Maia ladeando Pedro Agostinho. E boa partida logo à primeira, muito bem Hélio Reis. Foi o melhor a partir e conseguiu superiorizar-se a Pedro Agostinho. Pedro Agostinho não esteve muito bem a partir, saiu um pouco desequilibrado. Hélio Reis, por seu lado, conseguiu entrar em ação muito rapidamente e daí que tenha conseguido vencer em 6 segundos e 95 centésimos. É o melhor tempo registrado até agora nos 60 metros, esta segunda meia-final. Pedro Agostinho estava já um pouco em desequilíbrio e Hélio Reis, de facto, saiu muito bem. Depois Pedro Agostinho tentou ainda chegar à primeira posição, mas Hélio Reis fez uma corrida, de facto, muito boa e acabou por vencer com o melhor tempo. Embora Pedro Agostinho, no final, não tenha dado tudo...